Caldeirão, 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 Paulão Aqui na Casa Legislativa em Feira de Santana pegou fogo com as denúncias do vereador Davi Neto, ele que faz parte da mesa, o vereador Welton Andrade entrou em defesa falando da lesura que tem a mesa da Câmara Municipal de Feira de Santana e o senhor descredibilizou as denúncias feitas por parte do vereador Davi Neto. É verdade, Paulão, observe que o processo correu com tranquilidade, tramitou nessa casa tranquilamente, passo a passo. Primeiro houve o edital, em seguida a licitação, as empresas que se sentiram interessadas participaram e uma foi a vencedora do certame. E durante esse processo o vereador Davi Neto nada falou. Agora, passado todo esse processo, ele traz questionamentos quanto à participação de determinada empresa e como se deu o processo. Eu não vejo vício nenhum no processo de licitação e fui em defesa da mesa. Não vou entrar em questões pessoais, não tenho essa intenção, mas do processo licitatório. Agora, se o vereador Davi Neto entende que houve vícios, ele deve procurar as instâncias legais. O Ministério Público, a Justiça Comum, a Justiça Federal, enfim, ele deve procurar as instâncias legais. É um direito que assiste a qualquer um, inclusive o vereador Davi Neto. Mas este vereador entende que o processo correu com tranquilidade e de forma correta. O senhor acha que tem alguém por trás dessas denúncias? Existe algum grupo de vereadores desinteressados que sejam realizados em concurso público da Câmara Municipal e esteja um montinho, um grupo com a posição à mesa e ao presidente Justiniano França, vereador? Não, não acredito nessa hipótese, não. Entendo que seja uma ação isolada do vereador Davi Neto. É um direito dele, mas não acredito em conjunto de pessoas, não. Acho que é um fato isolado. Ele foi duro, ele disse aqui a TV Caldeirão que o senhor é mentiroso. O senhor se considera mentiroso nas suas afirmações? Não, não me considero mentiroso e tenho pautado o meu comportamento sempre na seriedade e na honestidade. Mas não credencio o vereador Davi Neto a me julgar, não. Quem tem que me julgar é o povo, quem tem que me julgar são as pessoas que veem o meu comportamento e isso não me atinge, não. Seguirei o meu trabalho. O senhor acha que essa luta de Davi Neto é para nomear os cargos comissionados aqui na Casa Legislativa? Não posso afirmar, não posso afirmar, não posso fazer juízo de valor também nesta questão. Apenas digo, acompanhei o processo e reputo como foi um processo cristalino, transparente e correto. As intenções do vereador Davi Neto cabem a ele e aqui eu não farei nenhum comentário a esse respeito. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão